Que o Fael rima da norte a sul Menobão quer falar um bagulho pra você Vai tomar no cu Sabe que eu chego tranquilo Agora estoura o champanhe Ei Menobão, quem que nós vai comer da família dele? Champanhe Fica tranquilo o Fael Rimou até Misterdã E se sua mãe não quiser, fala pra ele Quem vai rodar? Sua irmã Então presta atenção Que eu vi lá do Catarina Cê come minha irmã e minha mãe Quem nós vai comer? Sua prima Vê com a topa do Leleão Esse é o Fael Pra quem que ele tá dando o cozinho? Samuel